Vamos ao dia da sorte, porque... É sorte, é a Pecap. 04, 09, 10, 24, 14, 19, 45. É sorte, é a Pecap. Quem será o sortudo que levou os 10 mil reais no dia da sorte? Adão Cabral da S, morador do Sertor União Sul de Palmas. Final do telefone 0624. São muitas chances de ganhar. Baixe já o aplicativo. São prêmios na hora com o estudo da sorte. Tem 10 mil reais de segunda a sexta no dia da sorte. E no próximo sábado tem... HB20 zero quilômetro, PS5, uma TV 65 polegadas, um iPhone 13, JBL Boombox e 20 mil reais. Um combo de prêmios pra você. É sorte, é a Pecap. Esse é nosso. O que é o51, 15, 15, 15, 15, 16.